Em uma época distante, onde um local já foi conhecido por sua floresta grande e próspera, a vegetação era abundante devido aos rios claros próximos ao mar cintilante, onde contos viravam lendas. E este é um conto do passado, um conto de quando o ano era repleto de vida e no meio dessa beleza natural nasce um filho do caos. Uma criança que com apenas um ano de idade arremessou a sua babá do outro lado da sala. Com uma jornada pra lá de interessante, a história desse personagem começa aos seus 18 anos, quando por fim conseguiu ser deserdado por seu pai. E após isso ele viveu intensamente, matou deuses, enfrentou homens poderosos, velejou pelo mundo e encontrou o maior tesouro de todos. E é sobre isso que você vai escutar hoje. A Odisseia de uma Lenda dos Mares, e peço desculpas por apressar um pouco as coisas, mas durante esta breve apresentação não falei o nome dessa pessoa. Seu nome é Kouzu Kouden, e ele nasceu pra ferver. Quer saber mais dos seus segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, com vocês. Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu te trazendo mais um vídeo de One Piece e finalmente adentramos na história daquele que é o maior personagem de toda a série de One Piece. Esse claro do arco de Oano, Kouzuki Odeia Insuperável. Esse personagem é fantástico, lendário, e eu trouxe muitas coisas interessantes aqui pra apresentar pra vocês, principalmente nas entrelinhas perdidas nesse episódio que envolve todo o Khan Kouzuki e claro, a abertura das fronteiras do país de Oano. É claro que eu espero que você se divirta com esse vídeo, mas se você é novo no canal aproveita pra se inscrever. Escreve Tama Galáctico, dispara like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 960. E esse episódio abre na noite anterior ao ataque das bainhas vermelhas, mostrando que tudo o que aconteceu e que deu de errado pra eles foi planejado por Orochi, pois ele sabia de tudo, sobre os 4 mil homens, o plano e todas as rotas de ataque. Um traidor existe e lhe passou todas as informações. E os Piratas das Feras bombardearam o esconderijo do Sunny, todos os navios e todas as principais rotas e pontes que ligavam os locais de encontro. O Sunny sendo atacado e destruído, já vimos o desfecho aqui. A sacada agora é como o Oda vai criar a salvação pro navio Deluf. Ele é tão criativo que pode repetir a destruição de Sunny diversas vezes e sempre te surpreender em todas. Mas a dica é mais simples e óbvia, é o próprio Sunny e sua construção. E não estou falando aqui de Frank ter usado o desenho de Pluton pra criar o Sunny. Ele pode ter colocado sim um toque ancestral no navio. Mas o grande diferencial do navio Deluf, que muitos talvez não se lembrem, é o material ao qual ele foi construído, que é a árvore do tesouro Adão. Que é um tipo de árvore extremamente raro, cuja madeira é considerada a madeira mais forte de todas e de mais alta qualidade do mundo. Os únicos navios conhecidos que utilizam esse tipo de madeira são o Oro Jackson, que pertenceu a Roger, e agora o Sunny. E esta madeira, quando nos foi apresentada, é dita por ser capaz de suportar balas de canhão e tiros com muita facilidade. Ou seja, estas explosões devem causar danos mínimos ao nosso querido navio Sunny. Mas convenhamos que Orochi, apesar de ser uma má pessoa, merece o nosso respeito aqui nesse episódio. Porque Orochi destruiu todos os caminhos para o porto e também cerca de 5 mil navios que já estavam prontos para o ataque. Sabemos que o Frank fez mais navios do que isso e devem ser suficientes. Por isso, estamos bem nessa parte. Mas as pontes destruídas também implicam que as tropas precisam de mais tempo para se organizar. Não é por nada, mas Orochi se prova a ser um ótimo vilão. Ele pode não ser tão forte assim quanto pensamos, mas ele compensa em o quão detestável e astuto ele é. Ele é muito pior do que Kaido, pelo menos nesse aspecto. Bom, no presente, Kinemon decide prosseguir com o seu plano, mesmo estando com poucos homens. E galera, nessa cena é decair uma lágrima dos olhos. Eu realmente preferia que não houvesse um traidor entre as bainhas. Seria muito melhor se todos eles lutassem pela liberdade do país. Deu ano, mas esta cena é muito legal e tocante. Ainda mais quando eles dizem que são os samurais de Kozuki Oden. E falando em Oden, é pra onde vamos aí. A apresentação de um dos melhores personagens de toda a série The One Piece. E prepare-se para torcer, vibrar e chorar nesta história que começa exatamente 41 anos atrás da linha do tempo atual. Com Oden então com seus 18 anos de idade e se sentindo sufocado no país The One Piece. Ele quer ver o grande mundo e quer ser livre. É preciso notar que o motivo das fronteiras do país The One estarem completamente fechadas há muitos anos tem a ver diretamente com o clan Kozuki e pra mudar a maré do mundo. O ano reabrirá as suas fronteiras como foi profetizado. E aqui fica bem implícito o quanto a leitura dos poliglifes, o clan Kozuki e o século perdido estão conectados de alguma maneira. Os estudiosos de O'Hara pesquisaram durante séculos pra conseguir decifrar e descobrir como se ler aquelas rochas, mas o clan Kozuki é conhecedor nato da língua pois é esta família que esculpiu as rochas poliglifes e pode ser que se fechou ao mundo após a queda do reino antigo. Se lembrem que no contexto histórico apresentado pelo governo mundial o reino antigo meio que sai como um vilão na história. Mas talvez seus aliados do passado como o ano podem ter visto algo completamente diferente do que pensamos. Sabendo do conhecimento que eles tinham, juraram guardar tudo isto do resto do mundo se tornando guardiões da história apagada. Entre então todo o propósito herdado e Oden que se sentia sufocado com o seu país e queria mudar esse status quo. Eu gosto de como Oden é basicamente uma mistura de Luffy, Zoro e Sandy. Ele quer ser livre, é um espadachinho e tanto e quando ele surge começam a gritar pra esconder suas filhas e esposas. Oden era bicho solto e é engraçado ver que aparentemente houve sim um tempo em que Oden era completamente odiado. E o Ana, um dos caras, está ali até grita pra ele só desaparecer e morrer logo. Vale notar que sabemos que o clan Kozuki criou e faz os poliglifes e Oden foi o último de sua linhagem com esse conhecimento sobre ele. Oden aparecendo em um período tão perto da luta de God Valley que aconteceu poucos anos depois, pode nos revelar mais sobre Kaido e também sua ligação direta com o país do Ana. Bom, em outro ponto, vemos então a formosa Tsuru, a futura esposa de Kinabon que ainda é bem jovem e trabalha em uma casa de Shai. Ela escuta três homens que conseguiram capturar uma raríssima criatura que vivia nas montanhas, um javali de pele toda branca. Porém, as montanhas começaram a se mover e eles deram no pé. Tsuru diz a eles que eles encontraram o deus da montanha, mas com esse pequeno javali que levou cerca de um ano pra conseguirem capturar, esses homens podem ficar ricos trocando por uma recompensa que foi colocada por um lojista lá da capital das flores. E apesar dos avisos que javalis brancos servem como arautos para os deuses, os três ignoram esta informação. E a conversa deles é interrompida por alguém que observava e roubava o dinheiro de Tsuru, o jovem punk Kinabon, que era o responsável por tudo isso. Depois de apanhar de sua amiga de infância e até mesmo perder as suas roupas pra pagar o que devia ela, Kinabon ataca esses viajantes e rouba o javali deles. Ele havia ouvido toda a conversa sobre a recompensa e sendo alguém com uma dívida ativa com a Yakuza, não perdeu tempo em roubar o animal pra quitar ali os seus débitos. O destaque aqui são certamente a relação de Tsuru e Kinabon, que são amigos de infância, e até mesmo a mudança de nome de Tsurujou para Tsuru, que é assim como Kiko nojo para Okiko. Isso deve ter ocorrido pra despistar as ligações deles após a queda da família Kouzuki, porque certamente Orochi deveria saber sobre todos os familiares das bainhas vermelhas e deve ter feito o mesmo que o governo mundial fez com Roger, mandou caçar familiares e pessoas ligadas a eles e executar. Eis então que somos apresentados a uma enxurrada de informações. No castelo da capital das flores, podemos ver pela primeira vez Kouzuki Sukiaki, que é o pai de Oden. E olha que curioso, o dublador de Tenguiyama, Hitetsu e de Sukiaki são a mesma pessoa, ou seja, ambos têm a mesma voz. Geralmente repetir dubladores é bem comum em One Piece, mas em arcos diferentes como Jungle, Bow Clay e Frank tendo o mesmo dublador. Então aqui com Hitetsu e Sukiaki pode significar algo, como também pode não significar nada. Mas vale destacar algumas coisas aqui que Tenguiyama é bem velho e parece ter a mesma idade que Sukiaki teria agora nesse ponto, se estiver vivo. É um leve spoiler só pra quem leu o anime, mas Tenguiyama e Hitetsu não vai aparecer nesse flashback de Oden, embora ele seja bastante relevante agora no presente da trama, indicando que ele poderia talvez ter aparecido como outra pessoa na história de Oden. A maior ligação de todas de Tenguiyama e Sukiaki é que ambos são apresentados como colecionadores de bonecas Kokashi, que é a dica principal deles serem talvez a mesma pessoa. As espadas de Oden foram confiadas a Hitetsu, embora novamente ele não foi mostrado no seu flashback nesse ponto. Sukiaki ser Hitetsu atualmente talvez não seja um choque, afinal é algo que o Oden utiliza muito na série. O Rei Riku estava vivo se escondendo como um gladiador lá em Dressrosa. E agora em Uano tem vários personagens que simplesmente assumiram identidades diferentes. Temos Shutei Maru que era Ashura do Ji, Kourazaki, Ryori, Okiko, Kiko Nojo, Gyuki Maru que era Kawamatsu, e mais tarde se tornou Onimaru, Iazu que era Shimotsuki, Iazui, Kamazo que era Killer. Então entre tantos outros personagens pode ter algum sentido. Alguns pontos de porque Hitetsu se revelar sendo Sukiaki pode parecer legal, é que depois de salvarem Uano, é possível que outra pessoa venha a governar temporariamente o país de Uano que permitiria a Momonosuke viajar com Luffy na última jornada. Ryori não pode assumir esse papel porque Uano segue os moldes do Japão feudal real e mulheres não se tornavam Shoguns ou Daimiyous. E claro, se Sukiaki aparecer se revelando ser Hitetsu, é ele que vai ensinar a Momonosuke o segredo dos poneglyphs e a sua escrita. Agora o que mais me incomoda nisso tudo, e tenho que deixar aqui esse contraponto também porque essa teoria, existe um dilema bem grande e não dá pra crer 100% nela, é a interação de Hitetsu com as bainhas vermelhas e principalmente com a Momonosuke. Se ele for Sukiaki, bem na sua frente estava o seu neto, uma das últimas lembranças do seu filho Oden. E Hitetsu nem ligou pras bainhas e nem ligou pra Momonosuke. Tratou eles da mesma forma que tratou o Luffy. Claro que ele possa fazer o mesmo que Hiyori fez pra não distrair as bainhas da guerra, mas mesmo assim achei bem estranho, ficou esquisita essa interação entre esses personagens. A mesma voz e ambos colecionarem as bonecas Kokashi são uma dica. Mas ao mesmo tempo, seu visual com asas e a máscara Tengui não mostrar nenhum sentimento por Momonosuke me colocam realmente em um dilema e sobre o que acreditar. Bom, por fim, temos então a longa lista de introdução da versão masculina de Big Mom, que é Oden, começando com as tentativas dele ir para o mar. Sem a menor habilidade para navegação, ele já havia tentado 38 vezes sem sucesso deixar o seu país. Mas este é só o começo de uma vida pra lá de agitada. Com menos de um ano, ele conseguiu arremessar uma pessoa do outro lado da sala. Com dois anos, capturou dois coelhos. Aos quatro anos, matou um urso com uma pedrada. Aos seis anos, estava em bordéis gastando dinheiros com bobagens. Aos oito anos, ficou bêbado e brigou com apostadores. Com nove anos, acabou entrando para a lista negra da Yakuza e depois de pôr fogo no cassino deles e quase matar alguém, acabou sendo capturado e colocado para trabalhar em uma pedreira, onde subiu de cargos nesse lugar e por fim saiu de lá. Com quatorze anos, a capital das flores passava por uma seca e Oden desviou um rio para ajudar as pessoas. Porém, o rio acabou inundando toda a capital e foi ordenada a sua captura mais uma vez. Com quinze anos, conseguiu um emprego em um templo diretamente nas montanhas, onde todas as noites ele sequestrava mulheres e acabou montando um arém dentro de um templo. E definitivamente, isto causou a revolta nos maridos e nos pais que atacaram o local. E essa batalha definitivamente supera a de God Valley e supera a de Marineford. A maior guerra do mundo de One Piece ficou conhecida como a Revolta do Arém. Com dezoito anos, Oden acabou deserdado pelo seu pai. A ficha de Oden é tipo um barba branca do mundo inverso. O cara é simplesmente um monstro. Com seis anos, ele estava em bordéis. E eu aqui falando de mangá e anime. Tudo errado. Mas vamos lá. Quanto a Oden, ele parece ser uma mistura de vários personagens bem emblemáticos. Ele é uma mistura de Oda Nobunaga, que tentou unificar o Japão, mas acabou perdendo a sua vida após uma rebelião. Que uma frase que podia resumir bem no estilo de Oda Nobunaga é Se um pássaro não canta, eu o mato. Além disso, Oda Nobunaga lutou também ao lado de Yasuke, que é o primeiro samurai estrangeiro. E segundo algumas fontes, o único samurai negro da história. Yasuke é a inspiração para Yasu. A forma simbólica como ele foi retratado com aquela crucificação e todo o seu cabelo afro é direto ligado a Yasuke, porque ele foi levado ao Japão por missionários e lá acabou se tornando samurai. Outra ligação histórica é conhecido como Robin Hood, japonês. Ele e seu filho foram cozidos vivos em público. Isto liga os ideais e o fim de Oden. Mas o modo como Oda retratou ele como sendo um monstro desde que nasceu também liga diretamente aos contos de Hércules, que teve feitos parecidos em sua vida e em seus 12 trabalhos. Oden pegou dois coelhos quando ainda era um bebê. Hércules estrangulou duas cobras quando também era um bebê. Oden esmagou um urso. Hércules estrangulou o leão de Nemea. Ele desviou um rio para aliviar uma seca na capital das flores, enquanto Hércules desviou um rio para lavar estábulos. Oden formou um harem nas montanhas. Hércules dormiu com 50 filhas de Tespios. São apenas alguns paralelos bem legais, mas agora eu não me lembro de ter um personagem sendo introduzido de maneira tão cabulosa e épica quanto o Kozuki Oden. Se seus feitos já não fossem para lá de insanos, sua primeira aparição é dele fazendo um belíssimo ensopado, um cozido em cima das cinzas de um amigo que faleceu. E é isto que torna Kozuki Oden único. Temos o vovô Hyogoro em sua forma de mestre Kami, ainda jovem e forte, mostrando como um Yakuza lida com as coisas. Ao ser informado que Kinemon estava de volta na cidade, ele devia dinheiro à Yakuza e tentava recuperar essa recompensa pelo javali, também somos apresentados ao jovem Denjiro, um órfão e enganador que consegue aplicar golpes, e vemos ele sendo bem inteligente contra um vendedor de vasos. O episódio se encerra com o gigante deus da montanha aparecendo, um javali tão enorme que veio buscar o seu filho e veio devastando tudo. O homem queria pagar a recompensa pelo javali branco, na verdade queria trair o deus da montanha para dar fim à Yakuza em vingança, mas talvez não calculou que a capital seria reduzida a cinzas no processo. E Kinemon seria o grande responsável por tudo isso, sem saber quando trouxe o bebê com ele, mas para salvar o dia, ou quem sabe terminar de destruir ele, surge diante dos jovens Kinemon e Denjiro, Kouzuki Oden, e pede que lhe entreguem o jovem javali. E é isso galera, esse é Kouzuki Oden, um personagem incrível, tenho certeza que vocês vão adorar, quem não acompanhou a sua saga pelo mangá, e já foi confirmadíssimo que no anime, algumas lutas serão estendidas e teremos lutas emblemáticas, talvez as mais emblemáticas de toda a série de One Piece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido, curtido essa teoria, será que realmente Hitetsu pode ser Sukiaki, tem alguma ligação, esses personagens serem a mesma pessoa? As bonecas kokeste são uma ótima ligação, a mesma voz dublador presente no mesmo arco também é uma ótima dica, ao mesmo ponto que a sua interação com o Morosuke foi para lá de estranha, por que a asas, por que não somente a máscara? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se curtiu, deixa um like para eu saber. Até os próximos, valeu e fui!